Bom dia, gente! Bom dia a você que a partir de agora vai ficar aqui conosco 1 hora e 40 minutos conversando muito! Às vezes eu falo mais do que você, né? Você que tem do outro lado acompanhando o programa sabe que às vezes a gente fala mais, né? Mas é porque às vezes você não manda seu WhatsApp, às vezes você não liga para participar do programa, aí eu me sinto só e quando eu me sinto só eu falo muito. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. São 10 horas e 56 minutos e eu já estou aqui esperando pelo seu vídeo, pelo seu WhatsApp. Chove muito aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, viu minha gente? Está chovendo lá fora, Carlinhos, tá? Eita bagaceira! A gente começa a ouvir umas pegadas, umas pisadas aqui no teto, umas coisas assim meio estranhas, viu? Mas a gente está aqui com você participando mais uma vez junto aqui do programa da comunidade, do nosso agora, esperando pelo seu contato pelo 991537959. Fica ligado que a gente está ligado aqui, hein? Eu estou ligada com você e você está ligada comigo. Hoje nós temos Carol Beauty Center no programa da comunidade e a chuva cai. São Pedro hoje está lavando a casa, viu minha gente? Está lavando muito essa casa hoje. Está bom para dar uma amenizada nesse calor. Olha só, são 2 horas e 57 minutos. Você que está aí do outro lado que quer ganhar uma super produção. Está com aquele cabelo laranja e você quer ser loura? Está com o cabelo ressecado, cheio de frizz e você está querendo resolver esse problema? Daqui a pouco eu vou te dar uma solução para tudo isso. Mas antes, eu vou mandar um beijo. Mandar um beijo para o nosso querido Fernando Reis, é isso? Olha aí a foto. Tu avisou para ele que a gente está mandando beijo? Olha aí a foto. De quando é essa foto, Carlinhos? Ele me diz, é das últimas férias do Fernando, é? Será que é das últimas férias do Fernando essa foto? Essa foto está parecendo a década de 80. Faz tanto tempo assim que ele não tira férias? Tu não sabe, né? Fernando! Isso não é a ponta negra não, Ingrid. É azul, a água. Peraí, a Ingrid fala, olha aí, a ponta negra não tinha nem o ateu ainda, a praia perene, nem tinha ainda. Olha só, um grande beijo para o Fernando que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia... Não pode cantar essa música, né? Parabéns! Vamos mandar um beijo para o Peixinho, coração explosivo, explode para o nosso querido Fernando Reis, que trabalha lá na cultura, junto com o Carlinhos. Gente, tremeu até o chão agora, viu? São Pedro agora empurrou para o guarda-roupa. São Pedro está empurrando o guarda-roupa, minha gente do céu. Ele está limpando a casa e puxando os móveis. Um beijo, Peixinho, coração explode para o Fernando. E é claro que eu não posso deixar de dar parabéns para ela, aquela que tem o coração do Ivan Nascimento Nas mãos, esta, a Patrícia Teixeira! Uhul! A Patrícia Teixeira, mãe da Bárbara, vó da Marina, esposa do Ivan Nascimento. Todos estão em Belém, de férias. Foi todo mundo comemorar lá em Belém o aniversário da Patrícia, mas é óbvio que a gente não pode esquecer. Então vou mandar um beijo, Peixinho, coração explode. Não, ele não está fazendo isso, não. O Carlinhos está dizendo aqui que o Ivan está se empanturrando de comida. Não, ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo isso porque hoje cedo, Emir Fadu mandou uma foto da academia. Partiu academia? Emir Fadu hoje cedo estava na academia. E ele está dizendo... E como é que é, Ingrid? O Ivan está só tomando sorvete Cairu, que é o sorvete lá de Belém. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Beijo, Patrícia. Pelo amor de Deus, Patrícia. Não deixe a análise acabar, não, Patrícia. Por favor, faz com que ele volte magro. Beijo. Credo. Que é o Ricardinho? Beijo, Peixinho, coração explode para a Patrícia Teixeira, que hoje está fazendo aniversário. É porque ele só balança a câmera quando tem a explosão. Se não tiver a explosão, ele não balança a câmera. É mais ou menos por aí. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que a gente tem hoje aqui. Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Está aqui, Carol Beauty Center, que fica lá na rua Q. É Q, é o G, Ingrid. Corrige aí para mim. Rua G. Toda vez eu troco o G pelo Q. Rua G. Beijo, Lu. Luan está aqui de olho. Beijo, Luan. O Rua G, conjunto senador Alvaro... Senador Alvaro... Senador João Bosco. Está aqui, ó. Fica lá do ladinho do iShop em São José. E nós temos hoje um vale presente no valor de R$ 100. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quer dar aquele tapa no visual, dar uma melhorada na cara, dar uma melhorada no cabelo, é lá na Carol Beauty Center. O que você vai fazer? Você vai ligar para 3307-3951 e 3307-3952 e quando eu disser alô, você vai dizer Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Repita, não. O quê? Repita. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O Luan está te corrigindo? É porque... Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O Luan está aqui corrigindo. Tem certeza, né, Luan? Olha lá, hein? Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita... Meu Deus! Ô, meu Deus! Aqui, no do Rui. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Está certo agora? Está bom. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para os destaques. Está inspirado. Luan, 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 Luan. Vamos lá, são 11 horas e 3 minutinhos. Enquanto São Pedro lava a casa, arrasta os móveis, a gente vai aqui deixando o programa prontinho para você que está aí do outro lado e já traz os destaques do programa de hoje. Tem polícia. Homem é encontrado morto no meio da rua, no Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O corpo segue sem identificação e é suspeita que ele tenha sido degolado. É a informação que a gente traz para você já aqui no programa, nessas primeiras horas do programa da comunidade, os primeiros minutos do programa da comunidade. E aí a gente vai trazer para você aí essas informações e, principalmente, solicitada a família que de repente está com um ente desaparecido, há muito tempo não aparece em casa, está com uma calça jeans e uma blusa vermelha. Esse rapaz foi encontrado assim, olha, uma calça jeans, uma blusa vermelha e a suspeita que ele tenha sido degolado. É destaque hoje que a gente traz para você que está aí do outro lado. E tem mais, não acaba aí não, viu? 11 e 4, o trio é preso com 11 quilos de drogas, 4 mil reais e 4 mil reais em espécie na Contensa, Zona Oeste da cidade. Uma operação conjunta do DENARC, da Força Tática, dos policiais civis, da Seguridade da Lei de Segurança Pública, que todos juntos acabaram investigando e impedindo que esses 11 quilos de drogas entrassem na nossa sociedade. Tem mais, polícia apresenta envolvidos nas mortes de dois policiais militares em setembro deste ano. Está aí as imagens dos dois policiais que foram mortos e a polícia civil, depois de investigação, depois de fazer levantamentos, ouvir, encontrou os envolvidos nessas mortes, os suspeitos dessas mortes. É destaque de polícia que a gente traz aqui para você. E não acaba aí, não. Lá de Parintins, Tadeu de Souza vai trazer informações sobre um vídeo gravado dentro da ala feminina da cadeia pública, lá da ilha, e mostra uma presa sendo torturada. Olha só. Olha só. Paciente Guilherme de Souza. Olha só. Gente, absurdo isso. Absurdo. A gente está no século XXI. A gente está aqui tentando... Volta para isso aí, já é outra notícia. Espera aí, gente. Deixa eu terminar aqui. Olha, a gente está aqui trazendo informações de como se lidar com o ser humano, como tratar o ser humano. Não é por aí. Não é assim que a gente resolve as coisas. A polícia cria alternativas para tentar localizar carros e motos roubados aqui na capital. Já são mais de 3 mil veículos roubados e a polícia tenta encontrar esses veículos. Então é destaque também que a gente vai trazer aqui no programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutinhos. O agora desta quinta-feira chuvosa. E está chovendo muito, não está fraco não. A redação já está aqui se preparando para fazer, para cobrir os destaques de chuva. Quem está em casa, está com o WhatsApp ligado, está com o sinal da internet, pode filmar e mandar para a gente, para a gente fazer esse mapeamento dessa chuva toda que está caindo na cidade. Enquanto isso, enquanto você manda seu vídeo, manda seu destaque, manda sua foto, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Obrigado.